Nightmare Mate-se cara no trap Mate-se cara no trap E-vém Mate-se cara no trap Mate-se cara no trap Mate-se cara no trap Ó Bota ele caralho Sabe que agora minha rima dá show Entendi a caixa, realmente na rima você poupou Sabe, nessa fita se né, agora, agora não tem vingança Realmente poupou, só que Guilherme de rima tem na poupança Porque, sabe, nessa fita porque agora eu vou desenvolvendo Tem na poupança, tô aplicando, nessa rima é investimento Pode crer, parceiro, nessa fita você não aplica Não adianta, deu pra ver que nessa fita você não fica Daquele jeito, só que o seu verso não prova sua sabedoria É melhor você guardar na poupança, que hoje é o dia da aposentadoria Cê tem que ficar tranquilo, quando você fica velho E poder sustentar os seus filhos, mas antes o veneno puxa gatilho Filho não teve, deu milho, caiu Tipo veneno, o crânio desse cara dividiu Já que ele pensou que era compatível, mas eu tenho combustível Tipo um fuzil que mata Esse cara e maltrata, como se ele fosse nada Só que minha rima é uma bomba atômica E cê não trouxe a lírica barata Que é pra sobreviver, mesmo assim você vai se conter Só que quando eu chegar, com certeza o guizão vai desaparecer E geral vai se esquecer, que se dane meu mano, que se dane Meu cabeça em você Aê, vocês ouviram, vocês já sabem como funciona barulho para guizão Barulho pro veneno Guizão Veneno O zero veneno terminou, volta DJ Quando você quiser aperta o play sort Quero ver matar ele Eu vou mandar minha rima Por favor parceiro aqui se preserve Porque você puxou o grito Pelo menos pra alguma coisa você serve Pois no quesito rima Eu sei que você não é tático Só que eu vou ser gramático Eu calculei seu corpo Vou jogar no cadáver Porque eu sou matemático Tipo Newton Só que eu faço O cristal que é bom Cê não tem esse tom Meu mano, eu gosto menos o dom Porque eu viajo no beat Fica marrom As ideias você Nada vai ver Tipo como se fosse uma escuretão Só quando eu faço rima Mostrando minha pura Invencidão do meu coração Tipo como que eu tô No ódio Que o veneno é nutil Mas doidinho Faz e passou E ultrapassou você Porque seu carro não aguentou Não aguentou Mas sabe que agora eu pego a chave Realmente pra que serve Só que a rua As ruas rima aqui não cabe Pode crer Parceiro Nessa fita aqui Agora eu vou avante Não adianta Porque você sabe Que te rima Eu trago uma avalanche Pode crer Sabe que nessa fita Agora eu faço meu serviço Realmente aposentadoria Porque você sabe Que eu trabalhei pra isso Pode crer Parceiro Nessa fita Eu vou que vou Não adianta Você sabe Porque você nunca pegou Pode crer Passa o Mac Passa o MC Também Pra mostrar Pra esse povo Que veneno não vai bem Pode crer E acabou Nessa fita Eu digo amém Não me chame novamente Amém Tá abençoado meu filho Aê Tá na mão de vocês Vocês ouviram pela ordem Barulho para veneno Barulho para Guizão 2x0 veneno Veneno na próxima Barulho família Barulho família Barulho família